Bom, é uma situação até, não digamos inédita, porque já existe situação como essa no futebol brasileiro. De repente, um time em Londrina e outro em Curitiba. Dois Londrinas, é mais ou menos isso? Como é que funciona na prática? É uma parceria, né, que nós fizemos aí com o time de Curitiba, o Londrina Roupe, onde eles disputam o Paranaense e alguns jogadores que se destacam de lá, provavelmente vêm para cá e nós cedemos nossos jogadores, alguns que eles têm necessidade de colocar na competição, como aconteceu hoje. Nós cedemos cinco jogadores para eles aí que ajudaram a equipe a ter esse empate contra o PSTC. Bom, o Joãozinho me dizia que às vezes os jogadores daqui vão lá também em Curitiba para reforçar o time. Vão lá, sai daqui, por exemplo, o jogo no sábado, sai daqui na sexta-feira, acho que de manhã e treina, faz um período de treino lá, para no outro dia estar jogando. O interessante, conversando com esses meninos, a impressão é que eles gostam dessa situação, né, é um aprendizado a mais, uma experiência a mais. Gosta a mais, o Paranaense é sempre uma experiência boa, né, Alter? Você estar jogando contra Atlético, Curitiba e Paraná, é uma empolgação a mais, né? Então, nós queremos trazer isso para a gente também, fazer com que dispute lá, mas nós disputarmos aqui com os nossos meninos também, né? Então, nós estamos criando essa situação aí para conversar com a nossa diretoria, para a gente entrar no Paranaense também. Bom, acaba sendo um grupo só, mas quem acabou decidindo, salvando o time da derrota, foi o jogador daqui, o Jefferson, que aliás, integra o sub-19, sendo sub-17 ainda. Isso, o Jefferson começou com a gente ali no começo do ano, o alemão no primeiro treino, o alemão já levou ele para lá, né, para os juniores. Tem entrado em algumas partidas, jogou comigo essa taça, a Copa do Brasil que nós tivemos, e é um jogador que sabe fazer gol, né? Então, hoje, dentre as situações que ele teve aí, a primeira oportunidade que ele teve, ele fez, é um jogador que sabe fazer gols, e a gente tem a esperança nele aí que, um tempo a mais adiante aí, ele vai dar muitas alegrias para o torcedor do Londrina. Bom, Silvio, você que começou nas categorias de base do Londrina, subiu para o profissional, você nota, você percebe que o garoto de hoje está amadurecendo mais rápido, ou é impressão? Tem, tem meninos aí, né, acho que o futebol foi para esse lado, né, da gente estar revelando os meninos mais... Tem jogador de 17 anos, 18, jogando profissional? 17, o nosso maior, assim, o nosso maior jogador hoje que foi o Neymar, jogou com 16, 17 anos, né? Então, esse amadurecimento está sendo um pouco precoce. Quando o menino tem condições, nada contra ele ser colocado, né? Mas isso aí não pode virar uma coisa de mercado, da gente querer ganhar dinheiro no menino que ainda não tem as condições de ser jogado, de se jogar no profissional. Mas hoje estão amadurecendo. A própria pedida dos clubes, não são meninos de 18, 19 anos, são meninos de 16, 17 anos para eles poderem trabalhar esse menino. A própria pedida dos clubes, não são meninos de 18, 19 anos para eles poderem trabalhar esse menino.